A quadra poliesportiva do Parque Bom Menino ficou animada. Maquiagem para as crianças e muita música. A programação alusiva ao Dia Mundial da Erradicação do Trabalho Infantil envolveu escolas dos municípios de São Luís, Passo do Lumiar e Raposa. A obrigatória dá para os meninos estarem na escola e no outro horário fazer atividades que possam envolver as dificuldades sociais. Ao som harmonioso dos tambores, o grupo de capoeira do município da Raposa atraiu toda a atenção da plateia. É uma ferramenta para cativar as crianças e para tirar as crianças da rua e da droga. A capoeira, ela contribui bastante com isso. Acompanhados pela banda, as crianças da escola municipal de Passo do Lumiar apostaram no tema do futebol. Onde a criança possa construir os valores, os valores para que ela possa enfrentar os desafios, os obstáculos sociais. Os jovens mostram que estão por dentro do tema. Acredito que a cada dia que se passa, todos os estados avançam um pouco mais, né? Só que creio que no Maranhão, acho que precisa de uma articulação maior da sociedade civil e das pessoas em conjunto, porque não adianta querer erradicar o trabalho infantil, senão vai uma participação de todos. Eu acho muito importante, né? Porque é sempre bom a gente estar tentando incentivar as crianças para elas saberem que o lugar delas não é no trabalho infantil, né? E se na escola, brincando. E se não surgiu de maneira humana, né? E se no entrar no futuro, não se possibile, né? A CIDADE NO BRASIL